Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Representantes da Justiça Federal, de órgãos ambientais e moradores da região do Parque da Serra da Canastra, os canastreiros participaram de mais uma audiência com o objetivo de encontrarem uma saída pacífica para milhares de famílias que moram na área do parque e são ameaçadas de terem que deixar o local por se tratar de área ambiental. O encontro foi realizado nesta segunda-feira, 1º de outubro, em Passos. O Instituto Chico Mendes de Bioconservação, ICMBio, propôs um acordo de modo que os moradores tradicionais aceitem intervenções feitas em suas terras sem compensações e que suas terras particulares sejam entregues à fiscalização e à gestão do ICMBio. Porém, os canastreiros não concordaram. O decreto de criação do parque é do ano de 1972 e prevê uma área de 200 mil hectares. No entanto, só foi feita a desapropriação de 71 mil hectares. Agora, o ICMBio reivindica a ocupação dos 200 mil hectares. Marlon José Rezende é vereador de Vargem Bonita. Ele esteve na audiência e disse que esse problema se arrasta há 40 anos. O ICMBio vieram com a proposta de tentar resolver essa situação que vai se arrastando há mais de 40 anos. Mas, pelo que eu vi aqui na audiência, não teve acordo. Eles não querem o acordo. Porque não falaram em valores de terra, né? Eu vi aqui muito o pessoal das mineradoras. Eles querem o acordo, né? Eles querem ser indenizados. Eles querem que pagam os títulos minerais deles. E a Associação do Lajeado também propôs um diálogo. O diretor do Parque da Serra da Canastra, Fernando Tizianel, disse que todas as partes envolvidas tiveram a oportunidade de se manifestar na audiência. Então, a audiência foi muito boa porque as partes que estão envolvidas no processo puderam se manifestar. Mas também ficou muito claro que muitos representantes não estavam, de fato, dando ciência a todas as pessoas presentes sobre os termos que foram propostos no acordo. Esse acordo que foi proposto pelo ICMBio no processo judicial hoje, ele é um acordo que prevê um respeito, uma nova postura da instituição perante as comunidades que moram no local e usam esse território tradicional. Então, a gente quer sair de uma questão de um litígio que existe no local, na área do parque, para que tenha realmente uma posição de cooperação entre as partes. Porque até então tinha-se uma visão de antagonistas, de inimigos do território. E o que a gente quer, na verdade, é unir forças e unir os objetivos comuns. E sim, ter um contexto mais favorável, tanto para quem mora, quanto para a gestão ambiental. O Jornal da Onda ouviu a representante da Associação dos Produtores Rurais do Vale da Gurita, Dênia Cristina Lopes. E para ela, o acordo proposto pelo ICMBio não é viável e os produtores vão continuar na luta. Bom, em primeiro lugar, a gente entende que esse acordo, ele não é bom para nós. Porque a gente lendo esse acordo, a gente vai ficar submisso ao ICMBio. E isso aí não nos interessa. É como eu disse na audiência, nós não precisamos ficar sobre o comando de um parque. Joel de Almeida Cunha é representante da Associação Comunitária de São José do Barreiro. Segundo ele, os canastreiros não concordam com o acordo porque eles só reconhecem os 71 mil hectares do parque. O resto é propriedade privada. Primeiro que esse acordo, a gente não concorda que está dentro de um parque. A comunidade canastreira não reconhece parque acima de 71 mil hectares. Nós só reconhecemos um parque de 71 mil hectares. O resto são propriedades privadas. O produtor rural Rafael Francisco de Almeida, de São José do Barreiro, relatou que há mais de 200 famílias tradicionais morando no local. E que há 10 anos, eles tentam uma solução pelo caminho político. Agora, a conciliação é na justiça. É por isso que a gente ajuizou as ações na justiça. Nós começamos com o doutor Donuzete em 2012. A gente ajuizou a primeira ação aqui na justiça de passos. E a gente tinha tentado, porque eu sei que a questão do parque tem dois caminhos. O caminho político e o caminho judiciário. E a gente tentou o caminho político por mais de 10 anos. A gente tentou a audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A gente fez duas audiências públicas lá em Brasília. Na época, o Severino Cavalcante era o presidente da Câmara. Ele que abriu a audiência lá e ainda pediu. Gente, vocês vêm e trazem queijo para nós. O acordo precisa ser melhor estudado. É o que afirma o representante da Associação dos Produtores Rurais do Vale da Babilônia, Manuel Custódio Souza. Olha, eu acho que o acordo tem que ser bastante estudado, porque quando você assina um acordo, você está assinando um grande compromisso. E ele apareceu com muito pouco tempo para a população. Então foi isso que, às vezes, muitas pessoas não entendem. E quando você não tem entendimento do que vem, é melhor você não arriscar. O advogado José Donizete Gonçalves defende cerca de 200 famílias. Segundo Donizete, o ICMBio tenta confiscar a terra dos canastreiros para ampliar o parque, sem nenhum tipo de indenização. E os canastreiros vão até as últimas consequências para que isso não aconteça. Essa audiência teve uma importância ímpar para os canastreiros, porque eles puderam perceber, mais uma vez, que o ICMBio tenta, a todo custo, confiscar a terra daquelas pessoas que são proprietários no entorno do Parque Nacional da Serra da Canastra. E eu digo confiscar por quê? Porque eles querem fazer a ampliação do parque de 71 mil hectares para 200 mil hectares, sem fazer indenização a esse povo, sem proporcionar a esse povo nenhum tipo de compensação pelas intervenções que eles fazem na fazenda deles. E o que é pior? Eles estão querendo fazer isso de uma maneira a usar, no meu entendimento, até mesmo o Poder Judiciário e o Ministério Público. De acordo com o advogado, o acordo não pode auxiliar em nada os canastreiros em seu direito de exercer livremente a sua propriedade. Nós temos duas turmas do STJ, ou seja, são dez ministros do STJ, que já julgou o processo em definitivo, dizendo que o parque tem 71 mil hectares. Então nós estamos em muito boa companhia. A companhia do STJ, para nós, é o que nós precisávamos de ter de melhor. Por isso é que eu transmito essa tranquilidade aos canastreiros, de que o direito deles vai ser respeitado. Participe do Jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo, para o Departamento de Jornalismo, pelo WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Tropicas das Temo